9 de janeiro, seja bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Rosânia e Lana, Gênesis 25 ao 27. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura e ela lhe deu os seguintes filhos, Zirã, Jocosã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocosã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuê aos Sureus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas deu presentes para os filhos de suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaac e mandou que fosse morar na terra do Oriente. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Mene, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Deus abençoou Isaac, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me via, os descendentes de Ismael. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento. São esses os doze filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avila e Sur, a leste do Egito. Ao longo da estrada que vai para a Síria, eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Essa história é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filho de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim, por que está acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu. No seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais novo. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrado o calcanhar, agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou no campo muito cansado e foi dizendo Estou morrendo de fome. Por favor, me deixem comer dessa comida vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Gênesis 26 Isaac na terra dos filisteus Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerá, onde vivia Bimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse Não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerá. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acaricendo Rebeca, a sua mulher. Então, Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou Ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher será morto. Naquele ano, Isaac fez plantações. Ali, e colheu cem vezes mais do que semeou pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac Vai embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por um tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaac deu a esse poço o nome de Discussão. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço e, por causa dele, também houve discussão. Então, Isaac pôs o nome dele de Inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E, como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse, Agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra. E aqui vamos ficar à vontade. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaac e Abimelec fazem um prato. Certo dia, Abimelec saiu de Gerai e foi conversar com Isaac. Com ele foram o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Isaac perguntou, Por que vocês vieram falar comigo, se tem ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam, Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com o juramento. O trato é este. Você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fossem embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora com os seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que havia encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Esaú. Quando tinha quarenta anos, Esaú casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elom, duas moças etéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Gênesis 27 Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse Meu filho, estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse Você está vendo que estou velho e um dia desses vão morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas. Vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui pra mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Aconteceu que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim Vai caçar um animal e prepare uma comida saborosa pra mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga dois cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa, como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois, o seu pai vai abençoar você, antes que ele morra. Aí, Jacó disse à mãe O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vai e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como Isaac gostava. Depois, ela pegou a melhor roupa de Isaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois, entregou Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então, Jacó foi até onde o pai estava e disse Pai, aqui estou, respondeu ele Quem é você, meu filho? Eu sou Isaú, o seu filho mais velho, disse Jacó Já fiz o que o senhor mandou Levante-se, por favor Sente-se, coma da carne do animal que cacei E depois me abençoe Aí, Isaac perguntou Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu O Senhor, seu Deus, me ajudou Então, Isaac disse a Jacó Chegue mais perto para que eu possa palpar você Assim vou saber se você é Isaú mesmo ou não Jacó chegou perto de Isaac E ele o apalpou e disse Sua voz é a voz de Jacó Mas as mãos parecem as mãos de Isaú Assim, Isaac não reconheceu que era Jacó Pois as suas mãos estavam peludas como as de Isaú E por isso ele o abençoou Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez Você é mesmo, meu filho Isaú? Sou sim, respondeu Jacó Então, o pai disse Traga a carne da caça para que eu coma Depois eu o abençoarei Jacó serviu a comida ao seu pai E também trouxe vinho Isaac comeu e bebeu E depois disse Vem cá, meu filho E me dê um beijo Jacó chegou perto e beijou o pai Quando sentiu o cheiro da roupa de Jacó Estava usando Isaac o abençoou E disse assim Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo Que o Senhor Deus abençoou Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu Que os seus campos produzam boas colheitas A fartura de trigo e vinho Que nações sejam dominadas por você E que você seja respeitado pelos povos Que você mande nos seus parentes E que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem E que sejam abençoados os que o abençoarem Ezaú pede a benção do pai Isaac acabou de dar a benção E Jacó ia saindo Quando Ezaú chegou vindo da caçada Ele também fez uma comida gostosa E levou para o pai Aí disse Levante-se por favor Coma da caça que eu matei E depois me abençoe Então Isaac perguntou Quem é você? Eu sou o Ezaú O seu filho mais velho Isaac ficou agitado E começou a tremer muito E disse Então quem foi que caçou um animal E trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse E dê aquele homem a minha benção Ele é quem será abençoado Quando Ezaú ouviu isso Deu um grito cheio de amargura E disse Meu pai Dê a sua benção para mim também Porém Isaac respondeu O seu irmão veio Me enganou E ficou com a benção que era sua Negócio forte Ezaú disse Esta é a segunda vez que ele me engana Foi com razão que puseram nele O nome de Jacó Primeiro ele me tirou os direitos De filho mais velho E agora tirou a benção que era minha Pai, será que o senhor não guardou Nenhuma benção para mim? Isaac respondeu Eu já dei a Jacó Autoridade sobre você E fiz com que todos os parentes de Jacó Sejam escravos dele Também disse que ele terá muito trigo E muito vinho Agora não posso fazer nada por você, meu filho Porém, Ezaú insistiu Será que o senhor não tem Será que o senhor tem só uma benção? Abençoa também a mim, meu pai E começou a chorar alto Então Isaac disse Você viverá longe de terras boas E longe do orvalho que cai do céu Você viverá pela sua espada E será empregado do seu irmão Porém, quando você se revoltar Se livrará dele Jacó vai para a Mesopotâmia Ezaú ficou com ódio de Jacó Porque o seu pai tinha dado a ele a benção Então pensou assim O meu pai vai morrer logo Quando acabarem os dias de luto Vou matar o meu irmão Rebeca ficou sabendo do plano de Ezaú E mandou chamar Jacó Ela disse Escute aqui O seu irmão Ezaú está planejando Se vingar de você Ele quer matá-lo Por isso, meu filho, preste atenção Vá agora mesmo para a casa de Labão O meu irmão que mora em Arã Fique algum tempo lá com ele Até que passe o ódio do seu irmão E ele esqueça aquilo que você lhe fez Nessa ocasião Eu mandaria alguém Para trazer você de volta Não quero perder os meus dois filhos No só dia Depois, Rebeca foi falar com Isaac E disse Estou aborrecida da vida Por causa dessas mulheres Eteias Com quem Ezaú casou Se Jacó também casar com uma dessas Eteias Será melhor que eu morra Uau Rebeca, hein? O que vamos falar hoje? Sobre o engano, né? Primeiro a gente precisa destacar Que família, não é verdade? Engraçado que a Rebeca Isaac Seguiu o mesmo exemplo do pai Quando mentiu a respeito de Sara Sua mãe Sim E ele estava mentindo a respeito da Rebeca É incrível Eu queria perguntar sobre isso Como pode? É a mesma A mesma situação Porque naquela época Havia esse costume Dos mais poderosos Sobre cujarem os que eram menos poderosos E no caso Isaac como Abraão Temiam serem mortos Por causa da beleza das mulheres que possuíam Mas repetiu exatamente igual No caso de Abraão A Sara era a meia-irmã dele Mas no caso de Isaac Rebeca não era a meia-irmã dele Então a mentira de Isaac foi ainda pior Se existe uma mentira pior que a outra É verdade Agora falando do contexto da família Que trama Exatamente O que a gente encontra O irmão enganando o irmão A mãe ensinando Mandando o filho enganar o irmão O que a gente encontra dentro dessa família Traição Mentira Inveja Esquemas Sobrepuxações É algo assim Tremendo Terrível E o que nós podemos tirar De exemplo De bom De uma história como essa A gente percebe que Deus tinha uma promessa Tanto para Exaú Como para Jacó E Jacó Ele busca de alguma maneira Alcançar essa promessa Por meios Indevidos O problema Não é A promessa que nós temos É como nós vamos Alcançá-la Exatamente E uma coisa que a palavra deixa muito clara É que Jacó usa de meios Indevidos Para se apropriar A promessa não se anula Na vida dele Porque é a misericórdia de Deus E a promessa que Deus nos faz Ele já sabe quem nós somos Mas a narrativa vai nos mostrar Que Deus leva Jacó a todo um tratamento Até Estar pronto Para assumir E viver A plenitude da promessa Que leva também tempo depois Bastante tempo Então A palavra que a gente tem Para a sua vida hoje é essa Você tem uma promessa? Não usa A mentira Não usa A sobrepuxação Não use De inveja Não use De engano Não pense Que é Humilhando o seu irmão Ou passando por cima De pessoas ao seu redor Que você vai viver O que Deus tem Para a sua vida Porque Aquele que planta Cole Jacó enganou Mas também foi enganado Por Labão Muito mais vezes Do que enganou Ao seu irmão Então escolha Alcançar as promessas De Deus Pelo caminho Que pode parecer Pode parecer Mais longo Mas certamente É o caminho Da aprovação E é o caminho Que Deus vai Te conduzir Ao alvo Do que ele tem Para a sua vida Amém Amém? Amém Deus te abençoe Fique com essa palavra Até Gênesis Até Gênesis 28 E 8 28 a 30